Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu lucrei mais de 3 milhões de coins nas últimas 24 horas então, se você é novo por aqui e quer descobrir como ganhar coins no Ultimate Team todos os dias aproveita para se inscrever, ative as notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no nosso trabalho, beleza? Também vamos falar sobre esse novo evento que está para chegar, faltam 2 dias e 23 horas vamos falar sobre mercado e eu também quero te mostrar o meu novo time no Ultimate Team isso é claro se a EA deixar, porque pelo que eu estou vendo do loading aí, vai demorar bastante pelo visto teremos DMEs do Summer Heat teremos também desafios, objetivos na verdade um designer, mano, que é isso cara? podem falar qualquer coisa da EA, que o servidor não presta, que o jogo é uma bosta e o servidor parece que está até travado ali mas que a EA sabe fazer um designer, isso eles sabem vamos tentar logar novamente eu não vou nem editar esse vídeo, mano, se eu conseguir logar agora, para vocês entenderem ou né, reafirmarmos o nível do servidor é realmente algo bizarro, você simplesmente não consegue logar no game, é algo assustador aí, o layout aparece todo bugado, aquele layout lindo que apareceu anteriormente aparece todo bugado mesmo ah, outra coisa importante galera, aproveitando o time aí eu vou fazer o DME de garantia Ultimate também, tá? Toto Ultimate, e a gente vai abrir junto em live aqui, bacana? primeiro galera, deixa eu mostrar, tá? eu vou mostrar para vocês o nosso lucro de transferência o nosso lucro de transferência e a gente vai levar em consideração aqui, ó o seguinte, lucro amigos, semanal últimos 7 dias porém, né, temos aqui 3.568.568.000 coins porém todo esse lucro, ele foi feito de ontem para hoje porque eu praticamente não joguei durante a semana tipo, abri os packs, né até comentei com o pessoal lá do grupo do Foot Trade Milionário que eu tinha 103 packs para poder abrir mano, eu estava super empolgado eu ia gravar um vídeo e tal e aí eu comecei a abrir os packs, cara e olha não veio nada veio nada eu fiz, galera de 103 packs irmão, eu fiz 360 mil coins e mano, não veio nada significativo então assim, eu fiquei muito frustrado até fiquei desanimado de gravar vídeo aí por algum tempo tipo, dois dias eu simplesmente não queria gravar vídeo porque eu estava muito frustrado porque, porra, você abrir 103 packs e não vir nada nada, nada, nada decente mano, é muito é muito frustrante beleza a gente, né superou isso daí e fomos para o nosso trade e sobre o trade eu vou mostrar no final do vídeo o que eu fiz para poder lucrar foram mais de 3 milhões de coins de ontem para hoje tá, comecei a vender ontem à noite enquanto eu estava assistindo uma série com a minha esposa e naquele momento eu comecei a listar e tal imaginei que as cartas iam demorar um pouco para sair porém, quando eu acordei hoje pela manhã já tinha vendido bastante era por volta ali de 11h30 quando eu fui dormir listei fui dormir e quando eu levantei já tinha vendido bastante eu aproveitei o hype e continuei vendendo eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para o final do vídeo tá bom quero só mostrar isso daqui para você para deixarmos registrado vamos falar aqui sobre o que nós ainda temos ainda temos aqui vários itens aqui e também tenho vários itens aqui vendendo vamos falar sobre o time tá bugado hein meu Deus esse Ultimate Team tá bugado caralho galera olha isso mano olha que nojo galera eu vou ter que sair do Ultimate Team e voltar mano não tem lógica cacete de agulha irmão ô vida mano não dá nem para gravar um vídeo direito velho me ajuda aí que sacanagem será que vai bugar de novo galera eu peço desculpas mas não tem o que fazer velho o jogo é extremamente bugado então vamos lá de onde a gente estava do time faz de conta que nada aconteceu então galera esse é o novo time esse é o brabo do Biduleve então assim ó é tirei aqui né o lateral e o MD Messi 99 Carvajal 94 tipo mano não sei se o Carvajal é a melhor carta para posição mas pelo fato dele dar um link bacana ali com o Messi dar um link perfeito com o Varane eu vou tentar qualquer coisa é uma carta baratinha qualquer coisa a gente muda depois aí a gente tem o brabo que é o Messi trouxemos hoje trouxemos aqui o Mbappé 98 brabo pra caralho também então três cartinhas muito brabas né e agora nós vamos em busca eu vou compartilhar só com vocês aqui ah não dá esparro não a gente vai em busca do Neymar 98 e o Beneder 97 então assim qual que é a minha ideia o Beneder aqui no lugar do do SM dando link com o Neymar dando link com o Kanté dando link com o Mbappé beleza? beleza e aí aqui na zaga eu quero o Maldino em 94 tá não sei como que a gente não sei se a gente vai ter grana o suficiente pra isso mas é o que eu almejo até o final da semana é domingo né estamos gravando esse vídeo domingo até o final da semana é o que eu almejo sobre o time basicamente é isso tá temos aqui um monte de lixo que a gente tirou tirando aqui o Arnold que seria usável se linkasse mas não linka né então tirando aqui o resto é tudo lixo aí eu tô na dúvida galera se eu fico com o Ben Eder e o Dauglish não sei como que eu vou encaixar isso daqui mas só no no fritar dos ovos eu queria mesmo eu queria mesmo é Proif Moments Proif Moments e Vieira Moments a grana pro Vieira eu tenho então o que que eu posso fazer eu posso colocar o Ben Eder no lugar do SM e no lugar do Dauglish eu posso colocar o Vieira se eu colocar o Vieira errar aqui vai jogar atrás canter e Vieira então um mais ágil mais rápido e o outro mais defensivo mais Burukutu né mais Brutamonte então essa é a nossa ideia galera o time tá ficando extraordinário confesso que no começo do FIFA eu imaginei que eu poderia ter um time muito melhor do que esse depois eu percebi que o FIFA mudou muito tá da versão do 19 pro 20 mudou muito aí eu fiquei com medo de não conseguirmos ter um time muito bom fiz várias coisas erradas comprei jogadores carérrimos perdi muitas coins muitas coins eu perdi só de desvalorização mais ou menos umas 8 milhões de coins em desvalorização e ainda assim a gente tá com um time muito muito bom no momento além do que temos pra vender né além ali do mercado de transferência 96 itens vendendo etc e tal nós temos aqui várias cartas né nos itens a atribuir são 50 itens para atribuirmos então tem muita coisa pra vender ainda tá vou tentar vender tudo entre hoje e amanhã porque domingão muita gente tá jogando o evento que vai chegar nós não sabemos como que ele vai ser então pode ser que o mercado tenha uma queda a gente vai falar sobre isso daqui a pouco vamos completar vamos completar aqui o DME não volta aqui ah lembrando que tudo pode mudar agora viu tudo pode mudar agora é eu tenho aqui que completar o nosso DME de garantia TOTS Ultimate então o elenco que eu vou entregar é esse daí tá então temos ali dois icon que porra ajudou pra caralho no entrosamento beleza vamos entregar esse é um o elenco mais né mais mais bacaninha dos que eu tenho ali todos absolutamente todos inegociáveis ok ah será que a gente vai conseguir abrir tô na dúvida disso tô na dúvida eu acho que a gente não vai conseguir abrir galera ele vai falar vai falar vai falar que eu tenho itens pra gerenciar beleza então peraí será que eu só consigo abrir se tiver tudo liberado se não tiver nada aqui ih galera deu ruim hein que merda esqueci desse detalhe velho que pena cara vou ter que vender tudo tá acho que até amanhã eu consigo vender e aí a gente abre esse esse pacote aí tá bom paciência paciência não deu certo paciência vamos falar sobre o dme que saiu hoje um dme bem interessante que eu também vou fazê-lo tá que é aqui do nosso querido artis adores mano perceba como que a EA manipula o mercado e como que ela é completamente incoerente tá então assim ó é um elenco de overall 84 faz sentido pra você overall 84 levando em consideração que ela vai estar te dando um jogador de overall 96 faz sentido pra você é em contrapartida olha só cadê o Davi Silva esse Davi Silva aqui ó tá custando 300 mil coins pra ser feito pô Lázaro mas são posições diferentes e só resta praticamente a mesma coisa irmão olha só praticamente a mesma coisa e assim é uma falta de coerência total então você percebe que é uma manipulação do mercado pra de repente fazer você deixar de ganhar coins pra de repente fazer o mercado é pra fazer os jogadores comprarem mais FIFA points eu acho que no final das contas tudo se resume a isso então assim acaba sendo muito triste a forma como que a EA lida com isso ela não tem uma coerência e o objetivo dela não é fazer com que o jogo seja divertido pra você é só manipular mesmo cara quem não se lembra ela não mandou a garantia TOTS Ultimate seguindo o padrão do que ela já vinha fazendo e não tem nada de errado com isso tá é bom ela ela mudar pra que a gente não tenha padrões dentro do jogo isso é legal isso torna Ultimate Team cada vez mais desafiante muito desafiante é por outro lado por outro lado ela mandou 3 mano você sabe o que é 3 vezes o mesmo DME de garantia TOTS de luxo de lixo mano por que que eu digo de lixo a galera apelidou aí na internet e eu concordo com todos eles por que? na minha conta secundária eu fiz os 3 eu fiz os 3 você sabe o que que eu tirei? mano eu tirei 3 zagueiros eu tirei 2 vezes o Acerb e depois eu tirei um zagueiro da Bundesliga mano como é que você não fica puto da vida com isso? como que você não fica puto da vida com isso? não tem como então você percebe que é 100% manipulação lançou a porra do DME de garantia TOTS Ultimate só vinha a porra do Sancho porra que isso cara? a empresa não leva o trem a sério mano não tem lógica isso parece que é um monte de criança que tá trabalhando lá e não tem responsabilidade não tem respeito com os consumidores isso é triste isso é trágico mano é trágico e você percebe toda a manipulação da EA no mercado beleza? infelizmente é isso daí deixa eu preparar aqui pra gente falar sobre o mercado eu quero mostrar pra vocês no FUTBIN tá? só pra gente poder finalizar o vídeo aqui ok é isso deixa eu minimizar e a grande pergunta que você deve estar se fazendo é o que Lázaro como que você ganhou porra 3 milhões de coins mano de ontem pra hoje eu lembro que o último vídeo que você mostrou você tinha bem menos coins e tal e realmente eu vendi de ontem pra hoje porém galera se vocês forem no último vídeo do canal ou em um dos últimos vídeos do canal tá assim ó guia de trade para os TOTS ULTIMATE e lá nesse vídeo eu mostrei todo o caminho mostrei todas as cartas que você deveria investir o que valia a pena o que não valeria a pena pra você investir e cara não deu outra não deu outra a gente sabia do que ia acontecer mas Lázaro não veio a garantia TOTS ULTIMATE quando todo mundo achou que viria e aí é que tá o pulo do gato aí é que está a questão da estratégica porque eu não ganhei 3 milhões de coins porque eu comprei as cartas é tipo assim ah eu comprei já vendi não eu tive estratégia como eu mostrei pra vocês lá naquele vídeo como eu mostrei lá naquele vídeo é por exemplo Cavani estava 22 mil coins vou falar só do Cavani que é o que eu tenho certeza tá 22 mil coins valorizou ah era o ouro valorizou mais de 10 mil coins Navas estava 20 mil coins valorizou 9k valorizou 9 mil coins ah cadê o DGEA o DGEA a gente pagou 25 30 acho que 30 mil tá ali 42 mil coins então assim foi comprar a carta porém foi necessário ter estratégia porque várias pessoas que fizeram esses investimentos que eu indiquei vieram desesperados falaram assim Lázaro mas não veio cara e agora fodeu não vai ter mais esse DME a EA trollou a gente falou irmão calma calma relaxa tem um ciência que a EA trollou mas se você tiver paciência entenda que ainda faltam 3 meses de FIFA a galera tá assim ah mas o FIFA já acabou não é que o FIFA acabou é que tipo assim o FIFA chegou no no ápice chegou ali nas cartas mais top e agora é hora de você aproveitar o seu time ah Lázaro mas eu não tenho um time bom paciência a gente trabalhou durante todo o FIFA pra chegar nesse ápice e ter um time melhor ter um time melhor do que o que a gente teve no FIFA passado ou ter um time bom e aí é necessário você ter estratégia aí ele trolou mano dá uma seguradinha não vende não até mesmo porque todos os trades que eu passei pra vocês todos os trades que eu passei lá no guia de trades dos Tots Ultimate mano todos todos estavam abaixo do mercado todas as cartas estavam abaixo do mercado então o lucro seria muito bom o grande detalhe é que o lucro foi extraordinário por exemplo tivemos várias cartas que eu vendi com mais de 100% de lucro coisa que até o presente momento assim nos últimos dois meses não estava acontecendo e aconteceu graças a trollada do Tots de lixo que muita gente fez inclusive eu fiz fiz na conta secundária não quis fazer na conta primária porque eu sabia que ia dar merda já me lasquei na conta secundária você acha que eu vou ser bobo o suficiente pra cometer o mesmo erro na conta principal não vou mano não vou então basicamente é isso e aí a gente esperou pra vender na hora correta ok isso é muito importante por isso que quando a gente fala mano segue a gente lá no grupo privado no grupo fechado do WhatsApp se inscreve no canal ativa as notificações deixa o like pra fortalecer pra poder incentivar cara é por causa desse tipo de resultado porque a gente sabe fazer a gente tem estratégia e isso faz toda a diferença dentro do Ultimate Team beleza Lázaro e agora o que que a gente faz amanhã segunda-feira eu vou gravar um vídeo com análise de mercado e vou te mostrar o que pode acontecer o que tem de acontecer e qual a melhor estratégia pra você adotar durante os próximos dias durante a semana beleza cartas pra investimento agora não aconselho não aconselho nada porque todo o mercado está inflado todo o mercado está inflado pode ser que suba mais pode ser que suba mais até mesmo porque quanto mais perto do final da garantia TOTS mais alto o mercado fica porque vai ter aquele hype da galera que pô eu deixei pra última hora né deixei pra última hora e agora eu quero fazer vai ter o hype dessa galera aí e pode ser que aí mande outros DMEs que façam com que o mercado suba ainda mais então toma bastante cuidado nesse momento esse momento pra quem tem tempo de fazer trade é você comprar uma carta ganhar ali mil duas mil três mil cinco mil coins nela tá compra bem mais barato compra mais barato e vende pelo preço que ela está saindo no mercado então pra quem tem tempo esse é o melhor trade pra quem faz aquele trade de investimento não é hora de comprar beleza dá uma segurada que amanhã eu vou soltar um vídeo vou soltar esse vídeo primeiramente lá no grupo do foot trade milionário vou soltar posteriormente no grupo fechado do whatsapp aqui do canal e por último ele sai aqui no canal beleza galera vou ficando por aqui agradeço demais a sua audiência vou curtir aquele timaço que eu te mostrei agora na wl vou começar a jogar agora mano três horas da tarde vou começar a jogar eu sei que vai dar muito trabalho mas é mais com o intuito de se divertir mesmo beleza até o nosso próximo vídeo forte abraço tchau fui